As famílias de vítimas do acidente aéreo da Varta, em janeiro, ainda sofrem com a dor da perda e mais. Um sobrevivente só minimizou as dificuldades financeiras pela ajuda de pessoas solidárias. E no dia 11 de junho, quem quiser colaborar... Não, não, peraí. Deixa eu ler direito esse negócio aqui. Esse texto aqui é onde falar um negócio. É pegadinha, Evandro. Chega que me ajuda. Me ajuda aqui. Chega aqui, Evandro, me ajuda. Vamos ler direito o negócio, eu não entendi nada. Vamos lá. As famílias de vítimas do acidente aéreo da Varta, em janeiro... Tá certo. Ainda sofrem a dor da perda. Exatamente. Correto? E mais. E mais. Um sobrevivente só minimizou as dificuldades financeiras... Não, 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 não. As dificuldades financeiras foram amenizadas, não é, Evandro? É verdade. Foram amenizadas pela ajuda de pessoas solidárias. Pessoas que não têm nada a ver com o negócio. Nada a ver com o negócio. Foram lhe ajudar. Vamos ver a reportagem. Até cheguei a comentar com a minha esposa e falar... A gente vê tanta maldade na televisão, vejo tanta coisa ruim. A gente fica imaginando, não existe mais bondade no mundo, né? Mas esse acidente veio provar pra nós que ainda existem muitas pessoas que têm muito amor no coração. Nos ajudaram bastante. Foram bastante solidários. Nós ficamos surpresos até com a quantidade de ajuda. Foi incrível. Pessoas que a gente nunca viu na vida. Vieram aqui trazendo alimento, trazendo em oferta, em dinheiro pra gente. Olha, foi de grande ajuda. Ah, foi uma lição. Uma lição que a gente teve que conviver com perdas. Tive que aprender a ser enfermeira. Fazer curativos. E, graças a Deus, a gente estamos aí, né? Levando... Do jeito que dá a vida. Do jeito que Deus manda, né? Vai ser difícil cicatrizar a ferida deste casal. Mas eles encontraram na solidariedade dos amigos um alento pra aliviar a dor. No dia 20 de janeiro, no distrito de Varta, um avião agrícola caiu sobre a Kombi que transportava oito trabalhadores. Entre elas, o Diógenes, os dois filhos e o cunhado. Seis pessoas morreram. Da família do Diógenes, só ele sobreviveu. O mais difícil pra nós, que continua sendo difícil pra nós, é a perda dos nossos filhos, né? Olha que mais dos filhos, dos companheiros que a gente perdeu, porque nós estávamos em oito e seis acabou falecendo. Desde então, a Silene parou de trabalhar pra ajudar no tratamento do esposo, que passou por três cirurgias, a última em maio. A rotina do casal, que ainda tem mais duas filhas, não tem sido fácil. Todas as despesas médicas estão sendo pagas pela empresa, proprietária do avião. Inclusive, os dez medicamentos que o Diógenes tem que tomar diariamente. Uma indenização já foi fixada e vai ser paga à família. Mas até hoje, a causa do acidente está sendo investigada. E os familiares das vítimas esperam respostas. A única coisa que a gente está esperando agora é a conclusão do laudo. Porque até agora a gente não sabe o que de fato aconteceu com o avião. A gente sabe que o avião caiu, agora por que ele caiu? Então, acho que não sei se é a NAC ou quem que vai fazer, mandar esse laudo. A gente está esperando isso, porque aqui é a conclusão do inquérito. Para ajudar com as despesas da família, vizinhos e amigos vão fazer uma ação beneficente. O bingo para ajudar a dona Silene e o seu Diógenes vai ser realizado aqui no Centro Comunitário do Conjunto Sebastião de Melo, no próximo sábado, dia 11 de junho, às 7 horas da noite. A cartela custa R$ 10,00 e são 5 os prêmios principais. R$ 700,00 em dinheiro, uma máquina de costura, um micro-ondas, uma bicicleta e um kit com ferro de passar e edredom. Mas quem quiser fazer qualquer tipo de doação ainda tem tempo. Eles estão fazendo aí para a gente, pessoal da comunidade, senhor Osvaldo, né? Aos dois e meio já que eles estão planejando de fazer, correndo atrás das coisas, organizando tudo. Vai ser revertido para ajudar a gente, né? Para ajudar e o dinheiro eles vão repassar tudo para a gente. Vai chegar em boa hora? Ah, vai. Chegar em boa hora. Reforçando então, a ação beneficente será sábado, dia 11, às 7 da noite, no Centro Comunitário do Conjunto Sebastião de Melo, na Zona Norte de Londrina.